Olá, mais um programa está começando da nossa série de artesanatos com a Nina e hoje, gente, eu nem vou ler cartinha agora, sabe por quê? porque hoje o artesanato está muito legal e eu quero que você assista tudo, tudo, tudo como fazer um jogo de chá todo reciclado então, é agora que a gente vai para o artesanato e depois eu leio uma cartinha para vocês, vamos lá então já estamos aqui no artesanato com a Nina e hoje tem uma coisinha que as meninas vão gostar muito, né Nina? aliás, é uma coisa que eu fiz com a minha filhinha, né? quantos anos tem a Gabi? ela tem 5 anos a Gabi já participou de um programa aqui comigo né Nina? e aí então, ela toda timidazinha mas olha ela ajudou a mamãe a fazer isso aqui que eu quero mostrar para vocês vem uma olhadinha joguinho de chá, né Nina? é um jogo de chá aqui, é uma caixinha de leite uma caixinha de leite e aqui copinho de danoninho aquele danoninho que você compra você corta as laterais iogurte, né? iogurte e também, se você não tem iogurte eu estava falando para a tia Cicel você pode usar um copinho descartável corta ele menorzinho e depois reveste, né? aqui no caso você cortou aquela beiradinha a beiradinha, sim para a gente poder colar porque senão não tem como pôr o detalhezinho certo, certo então, aqui já falamos uma parte do material vocês vão, está um pouco longe essa caixa, né? aqui a gente vai usar uma caixa de leite uma caixa de leite toma o leite lava a caixinha ou usa o leite para alguma coisa e aí, então, lava bem a caixinha deixa escorrer bem ficar bem sequinha e aí, então, aliás depois vai fechar, né? aqui a gente fechou tudo já? eu abri somente a lateral sim utilizei o leite depois abri e deixei ela de cabeça para baixo porque não vai precisar abrir aqui até nem abra aqui tudo porque senão não vai ter como a gente colar o detalhe que está ali que depois aqui ela fica toda fechadinha então é melhor vamos supor, corta só aquela beiradinha aqui lava bem e fecha se quiser passa álcool também que é bom, né? e aí, então, depois fecha de novo e aí eu coloquei o papel aqui porque a gente precisa por causa de maca, essas coisas, tá? mas, você não precisa colocar esse papel todo aqui não tá bom? EVA EVA a cola a gente vai utilizar agora a cola quente ok que ela é mais rápida pode usar também a universal só que ela é um pouquinho mais demorada então, vamos usar a cola quente tesoura a régua para a gente medir certo o tamanho da caixa para poder cortar o EVA e aqui eu trouxe um cortadeirzinho para a gente fazer os detalhes da coroinha, né? que toda menina gosta da coroa de princesa de princesa um chazinho de princesa um chazinho e você toma chazinho de princesa com a Gabi? tem que tomar, né? tia Cicela e como tem? toda menina pede aqui você colocou, né? é, Nina? uma base de color set color set mas a gente pode utilizar o próprio EVA que é o que a gente vai fazer hoje então tá bom beleza, então vamos lá você colocou também, Nina pedrinhas bonitinhas de coroa aqui isso é coisa da Gabi os detalhezinhos foi todos os anos quem fez isso mesmo porque a criança nossa, é muito bom participar participar então, olha lá vamos começar pela xícara enquanto você vai ensinando aí eu vou cortar esse o EVA aqui também tem aqueles EVAs com brilho, né? que fica muito bonito no trabalho aí eu vou cortar aqui pra ela enquanto isso aqui eu fiz um detalhezinho diferente daquela lá que foi mostrada eu coloquei o EVA no tamanho aqui praticamente do copinho então eu vou pedir pra você Maricel cortar uma tirinha de brilhante desse tamanho depois que você cortar essa ok pode ir fazendo aí enquanto eu vou cortando aqui pra galera então, primeiro eu vou começar passando a cola aqui, ó no potinho de iogurte o certo mesmo eu tô aqui recortando, gente segurando o EVA mas o certo mesmo é você riscar bonitinho certo? você quer fazer ele todo brilhante então? vamos, ó deixa eu cortar aqui que tá tortinho aí, pronto você vai fazer todo brilhante todo brilhante ok então a gente reveste aqui o potinho que lindo, né? que fica olha lá e agora a gente vai cortar alcinha né? deixa eu segurar aqui pra colar bem ali eu fiz de uma maneira diferente que foi o que a Gabi pediu mas eu vou fazer agora com vocês um modelinho mais fácil porque aquele ali demora mais pra colar então a gente pegou aqui, ó a tirinha de EVA ok vamos fazer, ó um circulozinho cola aqui a ponta é bem simples, né? bem simples, aham que é a alça da nossa xícara a alça da xícara então pode ser até aqui, né? isso pra gente disfarçar a emenda a gente cola a alcinha da xícara lá na emenda e aí, ó já ficou enfeitadinho enfeitadinho vou passar um pouquinho de cola aqui que bonitinho olha só que gracinha, gente a alcinha da nossa xícara fica a alcinha da xícara tá? e tudo com material reciclado, né? então você pode fazer a mesma coisa ok essa parte tá feita, então tá feita depois a gente só coloca aí falta a base o círculo eu posso ir cortando o círculo enquanto você ensina aí pode cortar de azul a corzinha da tira até esse de molde aqui a gente vai pra pro bulezinho vai pegar aquela a tira que a tia Sancel cortou a brilhante, né? ah não, tá aqui olha lá o que a gente vai fazer? vai passar a cola e eu tô aqui também trabalhando galera então ó, vocês podem ajudar pedir pra mamãe ajudar vocês a fazerem, né? porque quem vai brincar com o joguinho são vocês aí vocês podem chamar as convidadas as amigas as amigas pra fazer o chá da tarde olha que legal posso pegar aqui? posso colar? pode, pode aqui eu já cortei o círculo, tá, Nina? ok, aham tia, pode ir colocando a basezinha aí eu vou colocar a basezinha aqui do nosso copinho da nossa xícara aqui olha que já tá revestida a nossa caixinha isso, vai mostrando aí agora a gente vai fazer o detalhezinho aqui de cima ah, você vai utilizar então duas cores duas cores ali como ali, né? ali, Maricel eu coloquei a basezinha por dentro mas agora aqui a gente pode fazer diferente cortar ok, só duas aí a gente cola aqui pra não ficar olha, eu vou dar a opinião pra vocês vocês fazerem tá, porque o material é super simples e aí então tirar uma foto do seu chá da tarde com as amigas com as amigas aí eu vou cortando aqui pra você, Nina enquanto isso então tá bom e aí então mandar uma foto do seu chá da tarde e quem sabe vocês vestidas de princesas de princesas muito bem não é verdade? ah, as meninas gostam tanto disso gostam mas não esquece de chamar os príncipes pra lanchar com vocês tá bom? é o que eu sempre digo pra Gabi não é só menina não os príncipes também aqui, tô cortando umas coroas bonitas agora aqui a gente vai fazer a nossa alça do bolho mesma forma que eu fiz a da xícara cortei uma tirinha ok vou fazer põe a cola quente aí a cola quente pra gente fazer aquele círculo o círculo é ali você fez mais trabalhado trabalhado, é vou botar aqui pra mostrar onde você tá pondo a letra galera vai dar aqui fica bonitinho da mesma forma agora aqui quando tem o brilhante precisa dar uma seguradinha assim pelo fato de que fica mais complicadinho de colar né? e aí a gente pode colar umas coroinhas aí na frente né? pode eu vou fazer agora a partezinha de cima do nosso ah, tá mostra como é que você fez isso a gente vai pegar a coroa cortar o meio o círculo vou mostrar aqui pra eles antes tá vendo? isso só um? não, se corta dois dois aham que bonitinho que fica e se não tem coroinha né Marcel pode colocar círculo pode colocar até brilho o que você tiver você cola então em cima e embaixo né? e embaixo aham a gente vai fazer aqui então olha o que ela fez ela cortou duas partes iguais nós vamos colar assim e depois abre aqui tá? cola assim em cima vamos mostrar aqui pra galera quer fazer? faz você a gente passa a cola aqui no centro e eu nas coroas colocou? colocou aí tem que dar uma seguradinha hein galera e pode colar aqui no meio passar a colinha aqui esse aqui é muito bonitinho viu? as meninas vão gostar bastante ai que gracinha muito fofo viu Nina? muito, muito fofinho mesmo com essa alcinha aqui olha ficou bem bonitinho também ficou lindo ficou muito legal outra coisa Maricel se a criança quiser colocar a gente pode também fazer o biquinho do bulho olha lá a gente corta assim esse aqui você fez? não? caiu ah caiu caiu já foi levado pra um chá né? a Gabi já fez um chá dele então a gente corta dois de novo ok bem simples olha lá a Nina ela já vai cortando direto aqui mas risca dê direitinho como você quer e aí você depois cola tá bom? é detalhe que a gente já começou com as tirinhas cortadas né Maricel? é ele vai pegar a régua medir o tamanho e aí vê onde vai colocar vai colar tá um pouquinho diferente vem aqui a mesma coisa a gente abre ah vai ficar lindo né? legal mas é isso aí galera gostaram da ideia de hoje pra fazer em casa então tudo com material reciclável então aproveite faça isso que você vai gostar tá certo? então valeu Nina a gente vai ter que chamar o intervalo agora mas fica aqui a ideia pra galera muito obrigada de novo olha como ficou bonitinho só faltou colar aqui que a gente vai colar agora tá ok? então vamos agora pra o intervalo e daqui a pouco estamos de volta